Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais uma terça-feira começando. Hoje nós temos o quadro Como é Ser e o Rodrigo vai ser maquiador. Gente, tem muita coisa legal, um artesanato bem bacana que você vai aprender junto com a gente. E também já ouviu falar na moda Dopamine Dressing? Nunca ouviu falar? Mas eu tenho certeza que você já viu por aí e você vai gostar muito. Então bora lá começar o programa de hoje porque a Flávia já tá aqui me esperando. Ela é artesã e ela vai fazer essa abóbora, a coisa mais fofa do mundo pra gente. Tudo bom, Flavinha? Tudo bem, e você? Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Me fala, como chama essa técnica? Essa técnica a gente determina ela como low poly paper. Certo. Os pequenos polígonos no papel. Então você representa dessa maneira no papel e você consegue esculpir e se torna uma escultura em 3D. Gente, vocês estão vendo? Isso tudo é papel. É papel, levinho. E aqui como você viu, os polígonos vão dando o formato. E não é só a abóbora não, viu? Que você pode fazer. Tem muita coisa bacana. Olha ali, ó. Quantas coisas que você faz. E Flávia, olhando assim, parece ser super difícil, não é não? Não, é bem simples. Vai ensinar pra gente? Algumas coisas mais complexas, mas essa daqui é um chuchuzinho de fazer simples, gostosinha. É mesmo. Bem bacana. E limpinho, artesanato limpinho, né? Não faz sujeira, papel gostoso. Anota aí tudo o que você vai precisar pra fazer juntinho com a gente essa abóbora aqui, ok? Duas folhas de papel 180 gramas da cor laranja. Uma folha de papel também na mesma gramatura da cor verde. E uma outra na cor preta. Você vai precisar de cola branca pra artesanato, tesoura, um vincador ou uma caneta sem tinta. Tá, bate aí uma foto da sua televisão pra você ficar com todos esses materiais aí juntinho de você. E eu queria que você apresentasse o material pra gente, principalmente esse vincador. O que que é isso? Então vamos lá. Papel. É importante falar a gramatura do papel. A gente determina papel por gramatura. Ele tem que ser um pouquinho mais grosso. 180 gramas. Não é uma sulfite, então? Não, não. Senão ele não se sustentaria. Perfeito. Tá? Então papel, a gente precisa de uma base pra trabalhar. Aí vamos de dica. Ah, eu não tenho uma base dessa, tal. Uma revista aqui vai fazer a mesma função. Certo. Vincador ou boleador é uma ponta de metal com uma bolinha na pontinha pra não machucar o papel. Eu que uso das mandalas. Isso, a mesma coisa. Ah, eu não tenho, isso é caro. Uma caneta sem tinta, porque na ponta dela ela também tem a bolinha e ela vai fazer a mesma função. Perfeito. Por que sem tinta? Porque no meu papel eu tenho a marcação do tipo de dobra. Então se eu riscar em cima e tampar, eu me perco. Pode ser que apareça também, né? Daí fica feio, né? E fica feio. Mas os boleadores não são caros, gente. Você compra um kitzinho na internet bem baratinho, que tem bolinhas de todos os tamanhos. Sim. A régua, pode ser de metal. Tesoura, também dá pra trabalhar com estilete, mas eu acho muito mais prático a tesoura, recomendo mais. E a colinha? E a cola branca pra artesanato não é recomendada aquela cola escolar, porque ela é muito aguada. Tá, então é uma cola branca, mas é a cola branca pra artesanato na hora que você for comprar, tá, gente? Isso mesmo. Então daqui a pouquinho a gente começa. E eu já quero, você aí de casa tá afim de fazer, você pode ganhar uma grana com isso, você pode se especializar, tá bom? Você pode revender. Você pede o molde, esse daqui, ó, que a Flávia trouxe. Tem do nosso parceiro, vai divulgar. Isso, a gente envia pra você, ou depois a gente vai passar também o Instagram dela pra você pedir, entrar em contato aí pra você ficar com esse molde certinho pra saber onde cortar. Já volto aqui, tá bom, Flavinha? Combinado. Combinado? Combinado. Porque vem aí, gente, é 15 de outubro, SBT Run Sunset, olha que legal. E as assessorias de corrida já estão preparadíssimas pra mais essa etapa, olha só. Fala, galera. Sou o professor Dalon, venho aqui convidar vocês a participar da corrida do SBT dia 15 de outubro. E nós, da Nação Laranjinha, estaremos presentes lá. Vamos lá com nós. Olá, Línguas! Se prepare, você também, tá bom? Todas as informações estão no nosso portal. E o SBT e você, volta já já. Já estou aqui de volta. E, gente, o Saúde Cap dessa semana tá demais. E com dupla chance de você ganhar. Confira os prêmios. No primeiro tem 10 mil, no segundo 20 mil e no terceiro tem 30 mil reais. Agora, no quarto sorteio, são 700 mil pra você concorrer. Me conta o que você faria com essa grana toda, hein? E não acabou. Ainda tem o hipergiro da sorte com 10 motos Honda zerinho pra você. Então, atenção, Rio Preto e região. O sorteio acontece dia 9 de outubro. E cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Amor. Então, corre lá comprar o seu e boa sorte pra você, tá bom? E lembra no comecinho do programa que eu falei sobre dopamine dressing? Pois é, você sabe o que é isso? Chegou a hora da gente explicar e eu tenho certeza que você vai curtir muito. E pra quem estava com saudades, ela linda, maravilhosa, a Cora Soares aqui junto comigo pra falar sobre esse assunto que é tendência, né, Cora? É, tendência. Tá todo mundo com saudade, eu também. Bem-vinda. A gente diz que parece que foi picado pelo bichinho da TV, né? Não é? É uma coisa que explora demais. É, tava com saudade de estar aqui. E estar aqui com você. Bem-vinda. Me fala o que é, explica pra todo mundo, a dopamine dressing. Bora lá. O que é dopamine? Na verdade, a dopamina, né, ela é um neurotransmissório. Olha só, moda também é ciência. Lógico. E é muito importante isso, porque eu tenho recebido um monte de caixinhas, Mira, falando exatamente sobre isso. Ela é um neurotransmissor e a dopamina é um hormônio que eles dizem que é o hormônio da felicidade. Da felicidade, sim. Com a cor do SBT em você e um pouco de tendência, misturando tudo aqui. Então é isso, tá vendo? Então é como você fica feliz quando você vê cor. Então são cores que trazem uma coisa gostosa quando a gente olha isso. Exatamente. Porque as cores, elas têm uma influência direta sobre o nosso humor, né, Cora? Direta. A gente fez, inclusive, um programa semana passada sobre isso. Diretamente. Então, por exemplo, tem dias que às vezes você não tá naquele dia. Você coloca uma roupa, ela te ilumina, ela te deixa feliz. E é muito importante que hoje, um pós-pandemia, né, Mira, a gente se sinta feliz. A gente coloque uma roupa sem aqueles julgamentos e a gente olha pra gente e fala, nossa, eu tô incrível hoje, não é? Você que tá aí assistindo, poxa vida, colocar uma roupa e falar, nossa, eu sou feliz. E que gostoso a gente ter essa liberdade de misturar essas cores, não é? Porque às vezes nós olhamos no guarda-roupa, a gente vê, por exemplo, só a blusa azul que a Cora tá. Aí a gente vai e coloca uma calça preta, ou fala, não, eu tenho que colocar uma calça azul clarinha pra combinar, ou então eu vou pôr um jeans. Não é verdade, Cora? Quando que a gente sabe que a gente pode ousar nessas cores e ficar legal? Agora falando de moda, né? De moda mesmo, né? Existe no círculo cromático, são cores, o círculo cromático foi inventado lá pela Pantone há mais de um século, enfim, muito, muito tempo atrás. Então, onde você tinha as misturas de cores. Então, cada cor e uma nuance, elas vão saindo num círculo. Certo. Então, as cores que vão ficando próximas, elas são cores análogas, pertinho. E as cores, especialmente da dopamina, são cores complementares. É estranho o termo porque elas são opostas na cartela. Então, por exemplo, essa daqui no caso, ela já é mais próxima, mas vem muito daquela outra tendência que você vai lembrar, que é o color blocking, que eu misturava aqueles blocos de cor. Então, as pessoas ficam um pouco assustadas de fazer essas combinações inusitadas. É, a gente acha que vai errar. Eu mesma, tá? Eu mesma, trabalhando com isso, você sabe, assim, lógico, quem acaba assistindo, acompanhando as redes, sabe que eu curto muito como você tá, por exemplo, uma cor mais... Isso. Eu sou muito fã, mas hoje eu comecei a explorar, justamente porque fica lindo. Me dá felicidade. E é legal a gente explorar, né? E você acha que a gente só tem que ousar, então, por exemplo, na hora de se vestir, colocar, ousar, falar, nunca usei essa calça com essa blusa, nunca usei essa saia com essa blusa, ousar e olhar no espelho e se sentir bem? Sempre. Eu acho que, assim, as cores, elas invadiram o nosso guarda-roupa. A gente tinha muito medo. Por quê? Porque a gente vivia presa. Sim. Ai, será por conta da interpretação do outro? O que é que o outro vai achar? Tô na moda, não tô? Tô na moda, não. Hoje, não. Hoje, dá pra eu estar... Eu tô com uma sandália da mesma cor da calça, assim. Eu também nunca me imaginei, porque eu falava, nossa, uma consultora de moda, uma jornalista de moda, né? A gente sempre andava muito no neutro. Hoje, não. É uma delícia. É mesmo, né, gente? O vermelho com verde, né? Tá aí o exemplo da nossa rainha, que já já a gente vai falar um pouco dela também, ó. A gente separou essas fotinhos, Cora, só pro pessoal de casa ter ideia. Exatamente. Dá as outras misturas que a gente pode fazer. Olha lá. Olha só como eu fico feliz, gente. Não alegra ver essa foto? Ó, essa... Aquele... Tem um central ali, mais ou menos, que é todo rosa. Que é rosa e laranja. Elas são cores também bem, bem dispostas, né? Sim. Em cartela. Sabe o que é muito legal? Muito linda. Tem uma tendência dentro da outra tendência, que é o barbicore. Ai, é. Que depois a gente tem que fazer um programa falando só de barbicore, super rosa. Ai, é verdade, gente. Que lindo. Olha como a gente fica feliz. É uma coisa muito característica dos anos... Do final dos anos 1980 pros anos 1990. Tá. Né? Essa mistura de cores. A gente não tinha medo. Os clubbers iam pra balada. É verdade. Né? Com muita cor. Por quê? Porque era a cor da felicidade. Aí você vê uma outra combinação. O verde e rosa são clássicos. Sim. Cores complementares de cartela. O verde e o laranja ali também ficou muito bonito. Verde, laranja, né? Com a calça. Aí você vê um rosa. Olha lá. Esse tom. Esse tá demais. Ele é o grande tom. Gente. E você vê que ela tá combinando uma explosão de tie-dye ali, né? É. E o tie-dye também, que ela tá usando. É. Porque a gente não pensaria nisso, né? Se eu vir um verde desse daí, eu vou querer colocar uma blusa branca. A gente sempre pensa em fechar a alegria. Você percebeu que a gente se contém na alegria? Isso. A dopamina não é isso. É assim. Ai, meu Deus. Então, eu vou colocar uma coisa mais clássica. Então, é assim. Aquilo que você escolher no guarda-roupa, você não põe. É. Põe a oposta. É. Aí você olha e fala, será que eu tô too much? Não. Não tá. Você tá muito linda. Olha isso. E eu escolhi propositalmente essa imagem justamente porque ela tem esse movimento e é isso, né? O esporte também vem muito, é uma referência também. O flúor vai muito aí, né, Cora? Muito, muito. Porque ele é... Os tons fluorescentes, né? Ele é aquela cor que se apresenta, né? Sim, sim. Olha que graça. Olha essas duas musas. Gente, um tricô do dopamina. Maravilhoso, maravilhoso. A gente imaginava um tricô bem tricôzinho, né? Sim, sim. Tricô com cores mais clássicas. Não é, quem usa tricô é vovó. Não, não é não. Olha lá, vovó, gente, na tela. Vocês vão ver a vovó que vai aparecer, né? Não é? A vovó que lançou toda essa grande tendência. Ó, de novo, Naomi Campbell, minha top model favorita. Então as características dessa moda são, a gente pode dizer, que são as misturas de cores fortes, Cora, é isso? Exatamente. Ela é muito próxima ao color blocking, né? Mas é só um nome mais divertido. Olha que coisa linda. Tem uma tendência que já existia. Essa é uma combinação extremamente clássica. Você tá vendo que elas já são cores um pouquinho mais amenas, mas a dopamina dá aquele choque de cor, aquele truque igual eu tô hoje, assim, essa explosão. Lindo. Gente, participa do programa. Aproveita que eu tô com a cor aqui. Tá em dúvida aí que roupinha colocar? Vai só guardar roupa, tira foto dos dois, manda pra cá. Opa! A gente coloca no ar, né, Cora? Ai, por favor. E olha que bacana, no nosso quadro Como É Ser, o Rodrigo passou um dia como maquiador, gente. Será que esse negócio deu certo? Pode rodar. A maquiagem surgiu no Egito Antigo por volta de 3 mil anos antes de Cristo, onde a pintura dos olhos era feita com o objetivo de refletir a sua alma. Essas pinturas eram feitas com o col, um pigmento preto usado como sombra para sublinhar o contorno dos olhos e das sobrancelhas. Ao longo do tempo, muitas mudanças aconteceram e junto com a maquiagem surgiu o profissional, o maquiador. E hoje eu vou me aventurar por esse mundo. E quem vai contar pra gente um pouquinho mais sobre essa profissão que é uma arte é a Ana Luíza. Uma curiosidade. A Ana Luíza foi minha primeira entrevistada como repórter do SBT e vocês, tá vendo? É verdade. É verdade. É verdade. Que maravilhoso. A gente fez matéria sobre TikTok, as dublagens. Isso. Bom, além do TikTok, das dublagens, você é maquiadora profissional. Como você começou na profissão? Bom, eu comecei, eu vendi alguns produtos, produtos de beleza. E aí tinha que ter alguma dica de maquiagem pra passar pras pessoas. Eu acreditava que eu sabia alguma coisa, não sabia nada não, viu? E ali no susto, aí eu comecei com maquiagem artística. Eu comecei a trabalhar a parte artística da minha vida. Então eu cantava, dançava e aí falaram, você vai maquiar. E era maquiagem artística. É bem mais difícil, mais cor, mais técnica. Aí em algum momento eu falei assim, eu não quero mais isso. Eu já tinha munido em mim a arte de saber maquiar. Mas eu não sabia maquiar social, como fazer uma noiva. Mas eu fui mesmo assim. E aí as clientes, elas eram minhas cobaias. Elas não sabem disso até esse momento. Elas não sabem. E aí foi dando certo. Aí eu fiz assim, um ou outro curso e estamos aqui até hoje. Porque você faz muito sucesso com as transições maravilhosas no TikTok, no Instagram. Que você parece toda maquiada. A gente vai colocar umas maquiagens aí. E qual que é a dificuldade maior de maquiar outra pessoa? Porque você, se maquiar você conhece a sua pele. Você sabe tudo certinho, de jeito que você gosta, do que você não gosta. Eu creio que maquiar outra pessoa é complicado, né? Eu acho que o difícil, não só no meio da maquiagem, como qualquer outro tipo de trabalho. O mais difícil é o atendimento. É o mais difícil e a parte mais importante. Se a gente entende o que ela quer, a gente consegue fazer. Agora se a gente acha que ela quer uma coisa e faz outra, aí a gente tem um problema. Que é a parte difícil. Da maquiagem em si, qual parte é mais... Tem uma parte que é mais complicada, uma parte mais difícil? E, sei lá, fazer a pele, a base, o olho, a boca, o que que dá mais trabalho, assim? Quando a gente começa a aprender a maquiar, a gente tem dificuldade com delineado, batom, com quase tudo. Mas depois fica natural, assim, vai que vai, sabe? Bom, eu tô aqui pra aprender, né, como o nome do quadro diz, como é ser, vou passar um dia como maquiador. E aí ela propôs um desafio. A gente vai pegar uma modelo, ela vai fazer metade de um lado, me ensinando, e eu vou fazer o outro lado. E vamos ver o que que acontece. E a nossa modelo é uma grande surpresa pra vocês. Barbarella, nossa produtora, ela já tá cansada de fazer esse tipo de transição, de pular, descer, subir, aparecer. E ela que vai ser... Tá preparada, amiga? Fala aqui. Não, não, eu confio 100% na Ana, mas em você não. Confio sim, que a gente... Vai sobrar pra mim ainda. Ana Liza, por onde vamos começar? Vamos limpar essa pele primeiro. Então eu vou usar aqui um produto mágico, né? A gente pode tratar hoje alguns produtos de produto mágico, já que você ainda não tem aquela... Tá, é uma loção. É. E já fica uma dica pras clientes que elas podem chegar já com essa pele mais preparada possível, ou seja, mais limpa possível. Porque a gente quando limpa em casa fica bem melhor do que aqui nesse momento, né? Então a qualidade da preparação da pele fica melhor, com certeza. Porque ela falou que ela não queria vir pra matéria de maquiagem sem maquiagem. Claro, eu entendo perfeitamente. Ela quis passar uma base, um pó. Para de rir, você é de modelo. Não atrapalha nossa matéria. A gente vai começar hidratando a pele dela. Eu vou fazer um lado e ele faz o outro. Ó, eu vou colocar um pump aqui. Isso é o quê? Isso é um primer. Um primer? É. Pra que serve um primer? Ele vai deixar já a pele dela com menos furinhos, ó. São os poros, né? Então ele vai minimizar os poros abertos. Um pump seria um tiquinho. Uma coisada. E aqui são corretivos. Então a gente pode dar luz pro rosto, como também sombra. A gente vai só dar um pouquinho de luz. Sombra a gente vai fazer com outro produto. Tá, joia. Agora a gente vai trazer um pouquinho de cor, devolver o contorno natural do rosto dela. Agora a gente vai fazer o blush. Agora a gente vai reorganizar essa parte, principalmente aqui debaixo dos olhos, aqui no bigode chinês. Então olha lá em cima. A gente dá batidinhas aqui novamente, porque a gente vai selar essa parte. Bárbara, levanta um pouquinho essa cabeça, ela tá pronta. Eu terminei. O que vocês acharam da make do Rodrigo Vasconcelos? Não terminou ainda não. É mentira, né? Agora nós vamos pra sombra. Isso. A Bárbara não viu ainda a make dela. Ela tava com muito medo, mas vamos ver qual vai ser a reação, porque ela não viu mesmo. Vai, roda ela, Ana. E aí, amiga? Uau! Gostou? Arrasou! Ficou bom? Muito! Sério? Muito! Gostou da cor? Perfeito! Você lembra qual foi o lado que eu fiz e o que ele fez? Eu lembro. Qual? Ana fez esse e você fez esse. Mas dá pra ver a diferença? Deixa eu ver de partir. Não. Não? Não dá pra ver mesmo. Não dá pra ver a diferença, né? Não dá pra ver jamais. Olha, Ana, eu me surpreendi mesmo com o resultado. Mas a gente é uma super professora. Imagina! Todos os passos foi excelente. Você que foi um ótimo aluno, imagina! Você arrasou definitivamente. E aí? Que nota você daria pra essa make aí que eu fiz? De quanto a quanto? É, de 0 a 10. De 0 a 10. 10, vocês não acham? Maravilhoso! Olha, eu me surpreendi mesmo. Se algum dia balançar, aí na carreira pode ser maquiador. Ana, eu queria agradecer você por ter recebido a gente. Prazer, Daniel. Topado em entrar nessa brincadeira. Obrigada. Obrigada por me ensinar um pouquinho aí do seu ofício. Obrigada. Parabéns pela sua profissão. Foi uma honra. Obrigada. E espero que você tenha gostado. Espero que você aí de casa tenha gostado. E até o próximo Comecer. Ele foi bem, né, gente? Ele foi bem. Eu acabei de falar que ele vai agora começar a fazer minha maquiagem pra entrar no ar todo dia. Vocês não acharam? Nota 10 pro Rodrigão. Muito bem. Toda semana tem como é ser uma profissão diferente. E agora vem cá comigo porque eu tenho uma super novidade pra quem quer ter o seu primeiro AP, gente. É o Residencial Rio Mackenzie. É o mais novo lançamento da MRV na região norte de Rio Preto, viu? More pertinho do shopping, do centro comercial e tudo que você sempre quis bem ao seu redor. Realize seu sonho de morar bem de um jeito que cabe no seu bolso. São apartamentos com dois dormitórios, área de lazer com pomar e playground pra criançada. E o melhor, né? Tudo isso dentro de um condomínio fechado comportaria 24 horas. E olha, as condições também estão imperdíveis, viu? Por isso, corre lá no PDX da MRV que fica na rua Bernardino de Campos 4762 e fale com um dos corretores de plantão. Mais qualidade de vida por menos do que você imagina é com a MRV. Não perca, tá bom? Manda seu WhatsApp. Tô esperando você participar do programa. Já, já a gente vai terminar o artesanato e tem mais bate-papo no sofá também, tá bom? Já volto já. Meio dia e quarenta e nove, estamos ao vivasso. E, gente, o Saúde Cap dessa semana tá demais. Eu vou repetir pra você, ó. Dupla chance de ganhar. No primeiro prêmio, dez mil. No segundo, vinte mil. No terceiro, trinta mil reais. E no quarto, prêmio, setecentos mil pra você concorrer. Gente, já pensou? E não acabou não, viu? Ainda tem o hipergiro da sorte com dez motos Honda zerinho pra você. Então, atenção, Rio Preto e região. O sorteio acontece nove de outubro. E cedendo o direito de resgate, você ajuda o Hospital de Amor. Então, corre lá comprar o seu e boa sorte, tá bom? E, gente, falo toda semana pra vocês e não vou cansar de falar sobre a Lafeme Rio Preto. É uma marca especializada em sapatos elegantes, confortáveis, que eu uso e amo muito, de paixão. Já estão com novidades de verão 2023 na loja, viu? E, além dos calçados flats, né, que são aqueles baixinhos, confortáveis, a loja oferece produtos multimarcas. Tem sandália de salto, tênis, sapatilha, mocassin, bolsa. Fica na Antônio de Godói 3777 na Redentora, tá? E olha só o modelo que eu tô usando hoje. Vou erguer aqui o vestido pra você ver. Olha que delicadeza, gente! Lindinha, não é? Demais e confortável. Olha o saltinho dela aqui, ó. Ó, gostosinha de usar demais, viu? Vai lá na loja, o atendimento é top e sempre tem novidade. Acesse o Instagram ou mande o WhatsApp, tá tudo aqui embaixo bonitinho pra vocês, tá bom? E vamos lá pro nosso artesanato? Pois é, a Flavinha tá aqui hoje fazendo essa arte muito linda aqui, ó. Em papel, gente. Já mostramos os materiais no outro bloco e agora vamos começar, né, Flavinha? É, primeiro passo, vincar o papel. O que que é vincar o papel? Você vai marcar ele nas linhas, tá? Eu coloquei no branco pra ficar mais fácil de ver. Porque no pontilhado é que você vinca, tá? Então você vai ter que vincar todas essas marcas pontilhadas do seu papel. Ela tá vincando pra poder dobrar depois. E a parte retinha pra cortar? Feito isso, você vai cortar na parte externa. Essa parte que você vinca, precisa pôr bastante força? Uma pressão média, moderada. Eu sempre falo que o meu teste é passar unha, sentir um risquinho ali, um afundadinho, né? Tá ótimo. É só pra conduzir o papel onde ele vai dobrar. Perfeito. Depois que eu vinquei, automaticamente ele dobra. Bem mais fácil, olha. Ah, olha lá, gente. Tá? E como eu te disse, se você quiser esse molde, pede pra nossa produção, tá? E a gente vai enviar pra você. Vai aparecer o Insta do... Isso, ou no Instagram. E depois disso, meu próximo passo é colagem. Nossa, gente. Ele dobra mesmo, bem facinho. Ó. Nem precisei pôr força, nada. Aqui na minha mão, ó. Ops. Vai dar pra mostrar aqui? Ó. Tá vendo? Só de eu dar uma pequena forçadinha, ele já parece que se encaminha, né? Ele já sabe pra onde ir, né? Isso. Exato. Agora, meu próximo passo é colagem. Tem que colar direitinho, ponto com ponto. E como que eu sei onde eu colo? Nas marcações, você tem as abas. Certo? As abinhas vermelhinhas. Vamos pegar uma ajuda da cola. Isso. Você vai fazer a ligação. Tá vendo as dobras? Isso. Segura aí que a gente vai mostrar. Olha lá, gente. Pra eu saber se tá certinho. Certo. Cola, dobra. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Todas as laterais têm que ficar com a abinha pra lá. Tá. E eu vou vir passando cola. Pode fazer esse lado. Sucessivamente. Daquilo eu segura lá de pé pra você. Você vai passar e vai fazer a mesma coisa. E nós vamos fazer na segunda parte, que é o que a gente cortou em verde. Que é a partecinha de cima. Que é a parte da tampinha. Então, nós vamos novamente... Ixi, não foi. Não, tem outra aqui. Vamos brigar com a cola. Ixi, deixa eu pegar outra. Nossa, eu sou assim com as minhas tintas lá de mandala. Que coisa, né, gente? Vai até o finalzinho. Tá na última gotinha e eu tô lá. Aí. E eu vou fazer a mesma situação de marcação aqui. Ai, que bonitinho. Nossa, mas você tem uma manha, né? Ah. Prática, né? Você já fez isso, né? Quanto que já fez. Realmente, gente, tudo é prática. Às vezes você olhando assim e fala, nossa, mas a Flávia faz isso muito fácil. Lógico, né, gente? Ela faz quantas peças lindas, maravilhosas. A gente que nunca fez, talvez a primeira saia mais tortinha, né, Flávia? Não, no começo sai tortinho. Não pode ter expectativa e realidade, né? Uma desatenção. Se pusesse aqui a minha abóbora, ia sair um negócio assim, ó. Feito isso, eu tenho todas as minhas partes coladas. Certo. E agora, eu tenho uma parte de fechamento. Então, eu já vou passar aqui em qualquer canto. Pra poder conduzir ela a fechar. Olha. Porque ele vai ajudar a fazer o desenho certinho da abóbora. Eu acho que também uma das coisas importantes, Flávia, é recortar certinho, né? Certinho. Porque se recortou um pouquinho torto, vai aparecer. Vincar, cortar, colar exatamente na marcação. Perfeito. Essa é a dica principal. Então, agora a gente vai fazer esse fechamento aqui da lateral. Nossa, é muito satisfatório de ver. Muito, gente. Porque dá tão certo. O Coro, essa abóbora também tá vestida de dopamina. Eu pensei exatamente isso. Tá, tá de dopamina. Tá, tá. É, é, é. Que a gente falou. É, é. Ela tá aqui toda alegrinha. Que bonitinha. Ela tá aqui toda alegrinha. E olha que legal. Depois, quando a gente mostrar ali, tem outros tipos de papel que também podem ser usados, não é, Flávia? Que são aqueles perolizados. Como que se chama? Sim. Esse do sorvete aí, pega pra mim. Perolado. Deixa eu mostrar enquanto você cola. Olha aqui que lindo, gente. Ele é um pouco... Deixa eu fazer assim pra ver se dá pra mostrar. Ó, tá vendo o brilho na casquinha? Na casquinha não, aqui ó. Né? Que graça. Então você pode... Aqui é um detalhizado. Você pode... Uma telacia diferente. Ah, olha que graça, sentinho aqui. Ó, também tem um brilho aqui a mais. Bonita, né? Muito linda. Não parece papel, né? Não parece. É uma representação diferente, né? Não, não parece de jeito nenhum. Tem o cachorrinho ali na nossa mesa, junto com a Cora, que também é a coisa mais fofa do mundo, gente. Olha isso, né? Grande. Você viu que é amor, Cora? Eu já tô pensando em uma ideia de vitrine. Puxa aí. Olha aí, pronto. Pronto. Leve. Bacana. Só falar com a Flávia. Com certeza. Só falar com a Flávia pra fazer um... Com certeza. Um dopamine paper. Um dopamine paper. Né, gente? Vamos fazer. Muito bem. Agora aqui, olha. Eu passo. E por dentro aqui, deixa eu ver se dá pra pegar. Eu vou colocar e eu vou centralizar lá o meu... Pra ele encaixar. Certo. Pra ficar certinho aqui, tá? Entendi. Então é mais fácil aqui na base da mesa a gente fazer... E colar. Perfeito. Tá? Tá. No próximo bloco a gente finaliza, então. Depois que fizer tudo isso, tem mais um. Você tampa pra ficar um acabamento bem bacana. Só o acabamento. Gente, já tá ali. Que gracinha, né? Muito bonitinho. E a Dopamina Dressing, você curtiu, Flávia? Você usaria? Curti bastante. Legal, né? Então, eu preciso de muita dica. Porque hoje eu olhei, 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 eu fui no branco básico. Mas não é. Por causa disso que a Cora falou, a gente tem medo de errar. Né? A gente tem medo de errar nessa tendência legal aí, que é misturar as cores. Cortes que nem a Cora tá usando ali, ó. E ó como fica lindo. E eu acho que a gente tem que tentar mais, viu, Flávia? A gente tem que pegar no guarda-roupa, usar e falar, poxa, eu acho que deu certo ou não, não gostei. O que vale é muito disso, né? Não tem jeito. E, Cora, uma coisa. Pode-se usar em ambientes formais? Por exemplo, tem uma reunião, vou fazer uma visita pra um advogado. Essas cores também vão nessas ocasiões? Vão nessas ocasiões. A gente não precisa... Obviamente, o bom senso, ele conta em todos os momentos, né? Eu falo que se vestir é ter bom senso também, né? É verdade. Pra gente pensar. É. Se eu acho que de alguma forma vou agredir alguém, de repente, né? Vou estar too much, como eu falo, né? Muito. Então, vamos ficar tranquila, vamos, né? Mas olha esse exemplo aí. Pode, sim. Olha que bacana. Eu acho que é um grande exemplo, especialmente da cartela das análogas aí, que são cores mais próximas, né? Que são os berries. O que são berries? São as cores de frutinhas vermelhas. Ah, que legal. Não são bonitinhas, só que elas são explosivas. E elas também dão esse toque de dopamina, uma dopamina um pouco mais fechada. Esse já vai mais pro color blocking, que é a mistura, né? De dopaminas, né? E eu posso também criar, Mira, um único tom, tá? Então, a gente pode também usar o estilo dopamina e dressing com um único tom. Quem fazia isso muito bem feito é quem? Quem está aparecendo aí? Dequeen! E já que você falou em ocasiões formais, trabalho... Que é mais formal que ela? Que é mais formal do que a nossa eterna rainha, rainha da elegância, rainha do protocolo. E olha lá, quantos... Olha só, olha quantas vetinhas. Isso aí viralizou essa semana com o falecimento da rainha. Então, assim, ela que sempre foi protocolar, né? Cumprindo todos os protocolos da... Formalidade. Da coroa, né? Com a formalidade, exatamente. E ela utilizava a dopamina e dressing de um jeito monocromático. Então, os looks da rainha no monocromático, especialmente o verde, foi o look mais comentado dela, enfim, né? E o macacão, Cora, ele entra nisso? O macacão também. Se eu tivesse, por exemplo, um macacão da cor da sua calça, ele também entra. Claro, claro. O que vale é essa cor, então. O que vale é a alegria da... É, porque assim, quando a gente pensa em color blocking, né? Que são os blocos de cores... Certo. O que nós pensamos, Mir? Realmente, na combinação de cores. Um bloco na sua blusa, um bloco na sua calça. Um bloco aqui, outro bloco aqui, exatamente isso. A dopamina, não. Eu posso blocar aqui, blocar aqui, ou se eu quiser ser monocromática. Então, ela entra também na tendência, porque o legal da dopamina é essa explosão mesmo. Melhor que ninguém, a Betinha fazia, né? Nossa querida... Como a gente, popularmente, a gente fala Betinha. É, a Betinha, se Betinha, todo mundo pode, claro. Cora, você acha que isso também demonstra o nosso espírito daquele dia? Por exemplo, ah, hoje eu acordei alegre pra caramba, então eu vou colocar uma cor viva, alegre, gostosa. Ah, hoje eu acordei meio borocochô, então eu vou pegar um marrom, vou pegar um cinza, vou pegar alguma cor assim. E o contrário também. Você acha que forçar não é legal? Porque quando a gente acha que tá demais, a gente fica meio tipo, hum, ai, será? A cara da gente já demonstra que a gente não tá legal, que a gente não tá feliz, não tá se sentindo bem. E estudando, né, muito tempo o comportamento do consumidor, de clientes, de como as pessoas reagem, Mira, sabe o que é muito legal? Tem dias que eu não tô legal e eu coloco cor. Então, ela vai muito, o que nós chamamos em modo de humor do dia, né? Que é o mood do dia, aquela palavrinha que às vezes vocês devem ter visto aí, especialmente em redes sociais. Então, o meu mood do dia vai muito daquilo. Às vezes eu não tô legal, mas eu prefiro colocar uma cor pra eu me sentir melhor. Pra mudar essa vidação. Mas às vezes nada vai passar e aí eu quero colocar, e qual é o problema também, né? Sim, sim, nada, nenhum. As cores, elas estão aí pra nos, elas emitem um código, sabe? Como eu me visto, como eu me comporto, como eu entro num lugar, elas emitem sempre esse código. A moda, ela é grande responsável por isso, né, Mira? E eu acho que além da cor, pra gente continuar no assunto um pouquinho, é também o tecido, né, gente? E a cara que a gente quer se arrumar. Porque às vezes, por exemplo, semana passada eu tava com cólica, eu tava querendo ficar quietinha. Eu escolhi roupas que não me apertassem. Eu escolhi um moletom, eu escolhi uma camiseta solta, eu escolhi um tênis, né? Eu não queria um sutiã que me apertasse, eu não queria uma calcinha que me apertasse, nada. Eu queria me sentir à vontade. Isso também, independe da cor, né? Independe de cor. Então, de repente, você quer colocar um moletom dopamini. Também pode. Também pode. Mas eu quero pôr uma cor, mas eu não quero nada me apertando. Eu sou a rainha do conforto. Sim, sim, sim. Eu acho que hoje em dia... Depois dos 40, gente, vocês vão me entender. Depois dos 40, a gente tem primeiro conforto, depois a gente vê se tá legal. É, é. E trabalhando com moda, eu sofro, né, sofria. Hoje eu não sofro mais não, Mira. Pressão, né? Então, eu tenho que tá incrível, eu tenho que tá sempre maquiada, eu tenho que tá... E tem dias que eu... Você é um exemplo, né? Exato. E tem dias, por exemplo, agora, né, com esse movimento de internet, a gente tem que gravar toda hora. E tem dias que você bem sabe que isso não tá legal. Lógico. Né? Então, você vai lá, põe um bronze no rosto, fala, ah, hoje eu quero passar essa imagem e tá tudo bem. E tá tudo bem. Se alguém me encontrar no domingo no mercado, não vai me reconhecer. Não fale com a gente. Não fala com a gente, passa por mim, finge que não me viu. Entendeu? Porque vai botar uma outra mulher. Mas vai, não é assim não. Fui tomar café com ela, pararam ela. Você não é aquela moça do SBT? É, sim. E ela tava lá toda plena, assim, não só nas chicas. Me valorizem. Te valorizem, é só, pode, pode perguntar, pode perguntar, vou fazer ao vivo. Ai, meu Deus do céu, que medo, não combinamos nada. Você já tá com a tampa da panela? Gente, por favor. A minha tampa da panela? É, espalto dela. Acho que eu sou frigideira, Cora. Frigideira é nada, frigideira, aquelas frigideiras famosas, aquela frigideira francesa. Aquela francesa, isso, sim. Você, 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 tá com a tampa. Mas agora a frigideira tem tampa também? Pode mandar pro meu Instagram, tá? Isso, gente, ela vai fazer uma triagem pro namorado, pra mim. Uma triagem pra mim, isso. Pra Miriam, isso. Pra passar na Nostra e a Miriam. A Bárbara está de férias, né? Combinadíssimo. E eu vou fazer a minha inscrição. A gente tá falando do tampa da panela, gente, o programa de namoro que vai começar aí pra vocês fazerem sua inscrição. Daqui a pouco eu te conto. Vamos pro intervalo, já volto. Voltamos com o SBT e você e, gente, o SPCAP dessa semana tá demais, com dupla chance de você ganhar. Confira comigo. No primeiro prêmio tem 10 mil, no segundo 20 mil, no terceiro 30 mil e no quarto sorteio 700 mil reais pra você concorrer. Me conta aí o que você vai fazer com tanta grana, hein, se você ganhar. E não acabou, tem o hipergiro da sorte com 10 motos Honda zerinho pra você. Então atenção aí, você que tá nos assistindo, aproveite porque o sorteio é dia 9 de outubro e cedendo direito de resgate, você ajuda o Hospital de Esperança de Prudente. Mora em Prudente, Aracatuba e região? Corre lá comprar o seu e boa sorte, tá bom? Vamos lá com a Flavinha terminar o nosso artesanato de hoje? Essa abobre. É brobra. Você viu que ela é uma caixinha, né? Hã? Você já mostrou que ela é uma caixinha? Aqui, ó, você pode rechear. Olha, com balinhas. Põe balinhas, coisinhas lindinhas. Coisinhas lindinhas dentro. Coisinhas lindinhas. Ó, fofura. E a parte da tampa, ela também é o mesmo processo de colagem. Tá. Tá. Dá até ficar arredondinha. E ela vai ter esse resultado. Tá, ela vai ficar assim, porque vai colar, 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 colar. Colar, colar, colar. Até. Tá? E agora eu vou juntar as duas partes aqui. Gente, que gostosinho. Tão gostosinho que a dobrinha obedece tanto. Ela obedece. Muito legal. Aqui. Também o encaixe nas mesmas marcações. Certo. Segurar um pouquinho. E a parte mais gostosinha agora é você começar a enfeitar. A gente fez um programa com essas fitinhas aí. A gente fez o artesanato semana passada. Ah, é delicioso, né? Florzinhas. Muito fofo. Aquela dica de sempre, acho que a maioria conhece. Você faz isso. O moldezinho tá também no arquivo pra você pegar a folhinha. Inclusive, gente, vai aparecer agora na tela aqui o Instagram da Flávia. Tira uma foto, começa a seguir a Flavinha lá, entendeu? Isso, acompanha a gente. Você acompanha ela, tudo que ela faz e também aproveita que se você quiser fazer e tiver dúvida... A gente não tem tanto tempo aqui, né? Pra mostrar com tanto detalhe. Mas você pode chamar, né, Flávia? Sim, eu tenho curso também. Uhum, legal. Tô sempre dando oficina, fazendo as coisas. Que bonitinho, né, gente? Muito fofo. Só o tempinho aqui da colagem. Flavinha, quero te agradecer por hoje, viu? Desculpa a nossa correria aí, porque o tempo é curto, mas deu pra gente mostrar muito bem. Deu pra mostrar o efeito. Se você quiser colocar o adereço... Tem mais a carinha dela, que tá aqui, ó. Que a gente não vai ter tempo de colar, mas é só colar. Não tem segredo. Que aí agora é aquele detalhe, é o seu jeitinho de fazer, né? Que eu acho que é o bacana. Adorei. Agradecer vocês de coração de estar aqui e de mostrar pra vocês. Um mais lindo que o outro. Um mais lindo que o outro, né, gente? Obrigada. Lindo, lindo, lindo. Tem que ter muita delicadeza pra fazer. Obrigada. Agradeço. Tchau, tchau. Estão procurando namorado? Estão procurando namorado? Pois é, então dá só uma olhada. O arroz tem o seu feijão, o queijo a sua goiabada e toda panela tem a sua tampa. E você, já encontrou a sua? Tampa da Panela, o novo programa de namoro do SBT Interior, vem por aí. A primeira edição é pra quem mora em Rio Preto. O amor vai invadir a sua tela e a sua vida e eu serei o seu cupido. Avise os amigos encalhados para fazerem as inscrições acessando o nosso portal, sbtinterior.com. Tampa da Panela, o encaixe perfeito. Fala pra todos os seus amigos fazerem as inscrições que estão abertas. Vai esse ano ainda pro ar, viu? Acesse sbtinterior.com. Faça lá a sua inscrição bonitinha. Avisa os amigos, tá? Porque vai ser bem bacana. Vamos lá pro nosso sofá? Falar tchau pra Cora, que nosso programa tá no finalzinho, finalzinho, finalzinho. Cora, chegou uma pergunta de telespectador, eu quero passar pra você aí, ó, pra gente responder antes desse término. É da Edna. Tudo bem, Edna? Um beijinho pra você, querida. Boa tarde, estou amando essas dicas de hoje sobre dopamina e dressing. Gostaria de uma dica. Estou acima do peso e gosto muito de usar estampas e roupas pretas, mas ultimamente não estou me sentindo bem. Às vezes deixo de sair por não saber escolher a cor certa. Muito bem, Edna. Boa pergunta. Nossa, excelente. Corinha, Edna, ó, primeiro você é linda, viu? Só de mandar, né, de se colocar, isso é muito legal. Não tenha medo, não se sinta mal. Se eu puder te dizer uma coisa, né, te falar, fique feliz, sabe por quê? Coloca a cor que você quer, olha no espelho, se sinta bem, sim. Para de pensar nos outros. Para de pensar nos outros, é isso aí. E depois você me manda uma foto lá no meu direct. Isso, segue ela pra você conversar sobre mais sobre esse assunto. Com certeza, o que precisar é a tua disposição ali também, adoro, viu? Mas é isso, gente. Vamos parar de pensar no que os outros estão achando. Ai, será que vão me achar que eu tô gordinha? Será que vão achar que eu tô magrinha? Será que vão achar isso? Gente, a gente é como a gente é. E a gente tem que ser bem com o que nós somos todos os dias, ok? Ok, se quiser mudar alguma coisa, emagrecer ou engordar ou ir pra academia, que seja por você. E não pra seguir um padrão estético aí que as pessoas impõem, né? E não a ditadura da moda, por favor, né? Não existe isso. Cor, quero agradecer você por mais um programa. Muito obrigada por estar aqui. Eu tenho certeza, como a Edna, muita gente em casa curtiu bastante também. Porque é sempre bom a gente ter essa liberdade na hora de escolher as roupas, né? E eu não falei da boca pra fora, não, viu, gente? A gente tem que escolher realmente o que a gente faz, o que faz bem pra gente, né, Cor? E eu, por exemplo, estou vestindo o Galpão 08, por favor, falei? Aham, é. Galpão, Galpão 08, vou fazer propaganda. Fazer um merchan da minha loja, né, gente? É isso, boa. É um dos business que a gente tem e eu adoro vestir você. Obrigada. Você sabe o quanto eu amo você, o quanto o seu programa é incrível. Obrigada. E, por favor, viu, gente, não esqueçam de mandar pra nós, tá? Para. Meu Instagram vai aparecer aqui, vocês podem enviar também. Tampa da panela, tampa da panela chiquérrima. Ela cismou, ela cismou, porque ela quer arranjar um namorado pra mim. Vou encerrar o programa, tchau. Manda, manda. Manda, manda. Manda, manda. Manda, manda. Manda, manda. Transcrição e Legendas Pedro Negri